Eu acho bizarramente incrível o tanto de artista foda que surgiu nesse período de 2017 até 2018. E o engraçado é que foi meio que um estouro coletivo, já que todos eles estavam meio que ligados de alguma forma. Seja porque surgiram nessa onda nova de trap que o som de Cloud estava proporcionando, ou até porque eram todos do mesmo estado. O Kodak Black, o Melly, o Ski Mask, o Smoke Purp e até o Lil Pump. Bom, desse aqui a gente vai falar outro dia, mas também tinha muita gente nova nessa wave fora dali. O 6ix9ine, o Scar Lorde, o Lil Xen e o Lil Skies. Vamos parar por aqui, porque hoje o assunto é ele. Desde que o Lil Skies estourou, eu sempre curti o som dele, mas ele nunca foi aquele artista que tá nos holofotes da mídia. Ele não era o cara que tava sempre nos canais de notícia de rap e etc. E, normal, ele nunca foi um artista que se meteu em nenhum tipo de polêmica, treta e coisa desse tipo. Bom, isso até ele começar a desabafar nas redes sociais sobre os problemas que ele tava passando, ao ponto dele tá pensando em acabar com a própria vida. E também, a época que ele tava meio que tretando com a própria fanbase dele. Até chegar os dias atuais, que ele meio que não é tão lembrado e nem falado por ninguém. Eu, sinceramente, não lembro a última vez que ouvi alguém falando do Lil Skies. Porém, vamos do começo, né? Eu curto muito a história do Lil Skies dentro da música, porque ela não começa por acaso. E nem quando ele estoura o primeiro hit dele. Na real, é muito antes disso. Quando ele tinha exatamente 4 anos de idade, ele escreveu e gravou sua primeira música nessa época. E ele tinha todo esse suporte e estrutura pra fazer isso por causa do pai dele, que também era um rapper. Ele nunca ficou tão grande quanto o filho dele, mas pro Lil Skies, ele era muito mais do que uma referência. Até no nome, já que o vulgo do pai dele, como rapper, era Dark Skies. E Lil Skies, eu acho que vocês já pegaram tudo. Mas lógico, ele era só uma criança e só começou a levar a música a sério e perceber que ele queria fazer isso pro resto da vida na adolescência. E desde então, ele foi atrás da música, realmente levando muito a sério, fazendo clipe e etc. E desde aquela época, ele já tava mostrando ser muito diferente. Eles soltavam as líricas muito fortes pra alguém que tinha só 13 anos. Nada foi muito fácil e demorou muito tempo pro Lil Skies começar a fazer sucesso de verdade. Isso só aconteceu 6 anos depois dele lançar seu primeiro clipe. E eu aposto que se tu tava na Terra em 2017, tu ouviu ele. Porque Red Roses foi um hit absurdo naquele ano. O Lil Skies foi um dos últimos a estourar nessa geração. Essa música saiu no final de 2017. E quase não aconteceu. Porque o Landon Kub, o cara que tá nesse feat, não era amigo de longa data do Lil Skies. Na real, eles só tinham um amigo em comum, que é o dono do canal Cuff Boys. E eles simplesmente, um dia, viram que a vibe batia. E se tornou isso, o hit da carreira dos dois. Nessa época, também tava muito na moda essas duplas de trap. Parecia que tu tinha que ter uma pra estourar. Tipo o Lil Peep e o Lil Tracy, o Axie e o Ski, o Lil Pump e o Smokepurpp. Saca? E a partir disso, o Lil Skies foi enquadrando alguns hits também. Tanto com o Landon, como o Now on Days. E também sozinho, como é o caso de Welcome to the Rodeo. E mano, essa é uma das melhores músicas dele. E o clipe, nem se fala, é icônico. Mas depois disso, o Lil Skies seguiu a carreira normal dele. Até começar a passar por uma fase bem foda. Que até hoje, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, pra ser bem sincero. Um dia depois que o Axie faleceu, o Lil Skies publicou uma música, numa vibe bem diferente. Era uma coisa muito mais introspectiva do que a gente tava acostumado dele. E na real, parece que a decepção que ele tava enfrentando já fazia muito tempo. E meio que a morte do Axie só foi um motivo pra ele falar abertamente sobre isso. Porque, como ele disse anteriormente, ele só tinha medo das pessoas conhecerem o verdadeiro Lil Skies. O cara que não tá sempre ostentando, saca? O cara mais sensível, e que também tem problemas. E chegou num ponto tão extremo disso, que ele chegou a cancelar a tour dele. E mano, pra um artista cancelar a tour inteira, com todos os ingressos vendidos, ele não tava numa situação muito boa de verdade. E nessa época, não era muito incomum, todo dia, o Lil Skies twittar coisas desse tipo. Todo dia, eu sinto que eu tô trabalhando pra morrer. Nada mais que uma máquina pras pessoas. É isso que eu vou sempre ser. Eu não tô bem, e provavelmente, nunca vou estar. Eu queria genuinamente poder acordar todo dia feliz. Mas ao invés disso, eu acordo todo dia, genuinamente triste. Eu queria que não fosse assim. Eu tô cansado de estar tão pra baixo na minha vida. E sabe o que é o mais foda? O Lil Skies tava nessa fase, bem pra baixo da vida dele. Ele cancelou tour e etc. Mas um tempo depois disso, ele tava tentando voltar com a carreira. Dar a volta por cima, planejando o álbum e etc. Lógico que aqui, ele não tava tão em alta assim mais, até porque ele não tava soltando tanta coisa e isso é bem normal. Mas ele ainda assim, tinha uma fanbase bem forte. Bom, pelo menos parte dela. Porque uma das coisas que mais desmotivou o Lil Skies, e mais atrapalhou a própria carreira dele, foi os seus próprios fãs. Por incrível que pareça, as próprias páginas de fã clube dele, estavam vazando as músicas dele. E isso deu o maior problema. E isso nem era mais 2019. Isso já aconteceu esse ano, em 2020. É foda ver isso, de verdade. O cara que por parte da vida, nem tava querendo mais continuar com a carreira, numa depressão fodida. E daí ele tá tentando voltar. E os próprios fãs tão desmotivando e atrapalhando ele. Isso é bem triste de ver. Na real. Tanto é que esse álbum nunca nem saiu. Isso tudo rolou no começo do ano. E a gente já tá quase em 2021. E o Skies tá aí. Só perdendo tempo e público. Ele tinha sumido da mídia por tudo isso. Por esse lance de depressão e etc. E também foi por isso, que ele acabou não lançando tantas músicas assim. Bom, hoje em dia parece que ele tá bem melhor, desse lance da depressão. Ele tá com o filho dele agora, que também é outra motivação pra ele. E também eu acho que deu uma fase nova pra vida dele. Eu só espero que ele lance esse álbum logo. Eu ainda escuto muito o Lewis Kies. E não tem como negar, que dessa cena que surgiu em 2017 e 2018, ele é um dos mais talentosos. Mas fala aí, o que que tu acha de tudo isso? Comenta aí. Eu vou querer saber. Não se esquece de dar like e se inscrever também. Vai me ajudar bastante. E se tu quiser divulgar tua música aqui no canal, é só me contactar, tanto pelo e-mail, quanto pelo Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se tu quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, é só clicar no link que tá fixado aí nos comentários. É da música que vai aparecer daqui a pouco, aqui no final do vídeo. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai tá me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Não seguraram minha mão Não viu mais me superar Escrevo mais uma canção Porque consigo me expressar Você quebrou nossa conexão Agora é tarde pra poder falar Sozinho no fundo do busão Ninguém foi lá pra me salvar